Fala galera, Fábio na área, canal Aqueles Equipamentos, manda um abraço a todo mundo aí. Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai tirar dúvida de um colega da gente, Márcio Gleidson. Ele fez uma pergunta sobre o seguinte, quando a gente faz um mancal, que a gente instala esse mancal no eixo, tá? O que a gente faz pra travar ele, pra que ele não fique escorregando e corra risco de soltar, beleza? Mas, de antemão, gostaria de pedir a você que é inscrito no canal, que deixe seu like, que comente, que compartilhe e ajude no engajamento da gente aí, valeu? E a você que chegou aqui nesse vídeo de paraquedas, por um acaso, se inscreva no canal, ajude a gente a bater a meta da gente aí de 10 mil inscritos. Valeu galera, vamos lá! Bom Gleidson, o que é que eu te indico, tá? Vou te indicar aqui a forma mais simples, prática e profissional possível, tá? O mais simples e prático que você teria é um vira-macho desse aqui, tá? Então, aqui ó, você comprar o vira-macho, o vira-macho aqui é o que é um deles, tá? Que é pra você passar no eixo. Então o que você iria fazer? Você iria com o vira-macho desse aqui, você iria pegar seu eixo, marcar o centro dele, aqui não tá marcado o centro correto galera, tá? Aqui foi no olho, só pra fazer esse exercício, pra fazer essa demonstração pra vocês aqui. Vocês tentam marcar aí, da forma que vocês conseguirem aí, tem várias formas de se fazer também, tá? Uma forma simples como eu usava no começo também, você pega o compasso, pega a medida do eixo aqui, que aqui é 20, esse é de 20, tira o raio dele, 10, faz um papel mesmo, depois cola aqui, pega o centro e pam, pina o centro, tá? Isso aí vocês dão um jeito aí, beleza? Então, que me dá um acabamento passando aqui, joga depois o parafuso correspondente pra te dar glitzel. Um acabamento desse tipo aqui, tá? Só agora entrando o parafuso por cima, tá? Mas quando eu não tinha esse tipo de ferramenta, o que é que eu fazia pra me aproximar desse tipo de acabamento aqui então? Bom, eu usava duas técnicas, uma bem parecida com esse acabamento, uma cópiazinha, tá? De uma forma caseira, que eu utilizava parafuso, uma porquinha, tá? O que é que a gente vai tentar fazer aqui? A gente vai tentar abrir aqui, centralizar no máximo possível, jogar a porca dentro dele e soldar essa porca aqui, tá? Tem um macetezinho, pra você não agredir interno aqui, rosca e tal, vou passar no meio do vídeo aí. E tem outra técnica também que eu usava, que era de fazer aquele prisioneiro aqui, pra você jogar um anel prisioneiro. Deixa eu ver se eu acho o anel aqui. Tem um aqui. Se eu jogar um anel prisioneiro desse aqui, galera, aqui ó. Deixa eu botar porca pra vocês verem. Um anel elástico desse aqui, ó. Tá, mas é basicamente isso, jogar um anel desse aqui, nele aqui. Então você vai fazer a cama dele aqui, a goivagemzinha dentro dele aqui e jogar ele. Mas fazer de forma caseira, sem precisar de torneiro mecânico também, usando furadeira e esmerilhadeira. Fazer o fundo agora no centro aqui. Vamos lá. Segundo passo, segunda droga. Você vê como é que ela vai com uma facilidade maior, porque a primeira abre, joga com a massinha, a segunda dá outro passo, só fazendo calcavar com a massinha, então adianta. Tocou no pinto. Essa broca já é a broca da espessura do parafuso, já que o parafuso passa com folga nela, tá? E aí você já deu a distância do tamanho do parafuso que vai ficar. Você pode cortar ele para ficar um pouco menor, mas eu vou tentar passar desse tamanho mesmo aqui. Então você faz o furo para baixo na medida do parafuso e você vai reabrir com a broca maior, só o tanto da porca, tá? Eu vou mostrar a vocês, eu quero que você deixe até um pouco da porca sobrando para cima do eixo. Facear, não deixe faceado, um pouco acima e que fique também um pouco largo para você poder encher aqueles cantos de solda. Vamos lá. Queria mostrar a vocês o seguinte aqui, eu parei para dar uma olhada, já troquei aqui, passei para outra broca, a próxima e última. Que vocês vissem aqui, marcado na mão, no olho, mas dá para ver, você percebe que tem uma diferençazinha, né? Mas marcado no olho está até centralizado demais. Aqui foi no olho. Eu quero que você deixe no comentário se acontece isso com você também. Hoje em dia, você vai marcar uma coisa, você olha o metalon, você tem que tirar o meio dele, você faz um risco assim, eu acerto, 95% das vezes eu acerto o meio correto. Eu acho que já é a experiência de tanto ficar marcando, medindo e marcando, medindo e marcando. Deixe no comentário se com você acontece esse tipo de coisa também. Você consegue ter a noção quase exata de onde é o centro. Isso acontece comigo 95% ou até mais. das vezes, quando você vai marcar um metalon ou alguma coisa assim. Para você ver que aqui ficou até quase centralizado mesmo. Se eu mostrar a você, peças que eu tenho feitas aqui em torneiro mecânico, está idêntico, velho, a centralização. Lá também não sai com essa perfeição toda, não. Então, outro passe aqui, galera, vou passar mais um passe agora, que é o último passe da porca, da largura da porca. Você vê aqui, parafuso. Parafuso já fica todo nele aqui. Então, aqui agora é só o passe da porca. Vamos lá. Vamos lá. Último passe. Aqui agora tem que ficar acertando. Estradão, estragar e final. Estradão, estragar e finalizando. 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 Bom, galera, trabalho aqui finalizado, tá? Com a furadeira aqui, ó, como ficou aí pra vocês, tá vendo? Então, fiz o furo pra, ó, encaixar a porca aqui. Passou até um pouco da medida que eu queria, galera, mas você vê que ele tá um pouquinho pra fora, um pouco faceado, não tá tão faceado, ele passou um pouco da medida, eu queria que ele ficasse um pouquinho mais pra fora, tá? Que agora é o próximo passo, a gente pontear aqui dentro, vamos lá. Bom, galera, peça no lugar pra gente fazer a solda, tá aqui. Uma dica, galera, tá? Coloca aqui, ó, a porca, parafuso na porca, pra quando você for fazer a sua solda, não caia respingo dentro da porca, estraga o fio de rosca, tá? Esse parafuso também, você usa um parafuso o qual você não vai utilizar, tem um parafuso reserva só pra fazer esse tipo de coisa, outra dica muito importante, usa um eletrodo um pouco menor pra que você tenha a facilidade de acertar o ponto, um eletrodo maior sabe que tem um pouco de dificuldade, então se você tem esse tipo de dificuldade, utilize assim que é melhor, tá? Tô usando aqui um pedaço de eletrodo aqui de inox, que tinha aqui pequeno, então tô utilizando, podia ser de aço carbono mesmo, tá? Soldar, tem uns beirais aqui, acho que dá pra vocês verem aí que tá um beiral aqui, ó, não sei se tava dela, na parte reta, procura preencher esse espaço aqui, se preencher de um lado e do outro já tá ótimo, galera, tá? Como eu falei, não ficou tão como eu queria, eu queria a porca um pouco mais elevada pra você fazer essa solda e não correr risco de transpassar pra dentro, tá? Mas é só você tomar esse tipo de cuidado aí e seguir em frente. Então, vamos lá, galera, vamos tentar aqui. Vamos começar. Travei aqui com o martelo em cima e vou tentar começar essa solda aí. Tá chegando. Pronto, primeiro ponto foi dado. Outro lado. Segundo ponto foi dado. Bom, galera, ponteada. Vou retirar aqui agora. O ideal é que você deixe esfriar completamente pra você tirar, pra não estragar o fio de rosca aqui também. Porque se tiver com a... Acabar de dar a solda e for retirar aqui, vai estragar o fio de rosca também, tá? Então, vamos lá. Deixa esfriar um pouco. Agora você deixa esfriar tudo. Tá quente ainda. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Vou mostrar pra vocês como ficou aqui. Vou mostrar pra vocês como ficou. Aqui agora é simplesmente passar o flap por cima. Bom, galera, flap passado. Agora retirar daqui pra mostrar como é que ficou a rosca dele aí pra vocês. Bom, terminado. Agora a gente vai ver como ficou o nível de acabamento dele. Vou colocar o rolamento aqui pra gente ver e fazer a rosca, tá, galera? Então aqui, ó. Foi assim que ficou. Vamos ver como vai ficar o nível de acabamento dele. Vou usar aqui duas arruelinhas porque vou explicar a vocês. Essa arruela que eu tenho aqui o diâmetro interno dela é muito grande. Então, pra não ficar toda hora medindo pra tá centralizando ele aqui, ó. Eu vou colocar uma outra arruela por cima também que é pra pegar a cabeça do parafuso, tá? Você pode pegar uma outra arruela que tem o centro certinho que dê no anel do rolamento pra não ficar transpassando também. Tem que travar só o anel do rolamento, tá? o anel interno. Então, vamos lá. Coloquei um aqui, outra por cima e vamos centralizar as arruelas pra a gente começar a ter nosso acabamentozinho aqui, tá? Centralizar essa arruela aqui e apertar agora aqui. Bom, galera, então o nível de acabamento que fica é esse aqui, galera, ó. Bem aproximado do que se você levasse a um torneiro mecânico que fizesse esse serviço aqui, tá? Ou que você passasse o macho nele aqui. Então, ficou bem travado. Tem aparelhos de musculação feitos, fabricados assim. Até hoje lá nunca me deu problema, ó. O vedor não pegou no anel do rolamento já foi. E a segunda forma, galera, nada mais é que você pegar o eixo e fazer essa cama nele aqui, ó. Essa goivagem, tá? Utilizando sua esmerilhadeira e furadeira de bancada. Eu tenho um vídeo no canal mostrando isso. Vou deixar o primeiro link nas descrições e no comentário fixado. Faz esse rasgo aqui. Colocou esse anel travante aqui, galera. Claro que tudo dentro da medida a qual você vai necessitar, tá? Pra travar o rolamento. Jogou ele, caiu na cama e já foi. Esse anel travou aqui, ó. O rolamento não passa mais. Fica profissional também. Já fiz muita peça assim. Bom, então, o vídeo de hoje foi isso aí. Agradecer a todo mundo aí. Deixe seu like, comente e compartilhe. Valeu! Tchau!